Olá pessoal, estamos começando mais uma videoaula e hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer o seu próprio logotivo no site do web e do webnode seu próprio no gestor do web e do webnode é bem simples eu vou ensinar primeiro do webnode depois que se alongou no web vai ter a imagem padrão e tal você vai clicar aqui no edit imagem depois é só você clicar quando aparecer a imagem ai você clica aqui em remove imagem se não aparece esse botão você clica na imagem padrão e remove ok tá aqui tá no fundo você clica no fundo ai aparece esse botão background você vai escolher a imagem de fundo que você quer pegar um preto tá aqui tá o preto o que vocês vão fazer agora vocês vão add a imagem click to upload file from your computer aqui vocês vão pegar umas imagens chamados que são sem fundo chamados de render coisa muito simples o que vocês devem escrever vocês escrevem lá categoria é ou personagem e etc né e você coloca na frente render simples assim ou se não você escreve só render também vai aparecer vários tá aí fica seu aí fica seu critério tá é deixa eu fechar aqui pronto aí você vai clicar eu tenho algumas aqui no meu computador calma aí deixa eu ver aqui aqui ó tem uns aqui pegar esse aí vai fazendo o upload da imagem vai escanear para ver se tem vírus deixa eu ver pronto vai aparecer agora então pessoal já fiz já para não demorar muito vídeo já já fiz o upload de todas as imagens aqui né então tá aqui tá todas as imagens eu vou reorganizar tá isso aqui tudo isso aqui é imagem né não tem truque nenhum só fazer adicionar imagem e pegar as imagens como como eu falei tá eu vou começar a arrastar né reorganizar tá eu quero colocar aí tem uns tem um jeito aqui também muito interessante que tipo assim eu quero colocar essa imagem da corrente atrás do do entendeu do o do 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 3 né calma aí a que você faz você vai e clica nesse coisa que o move footer to back ele vai para trás da imagem tá vendo simples tá só clicar ali vai ficar fora tá aqui do harry potter essa aqui pra frente para que a varinha fique na frente mesmo o caça daqui já sei o que eu vou fazer pronto aqui tá bom assim não já sei o que fazer com o caça que é que diminui um pouco aqui aqui está aqui agora ficou bom então tá aí beleza eu já organizei aqui né diminui isso aqui opa aí beleza eu coloquei aqui agora para colocar o texto lá né do meu site você colocar de teste espera um pouco vai aparecer isso aqui ó ó apareceu dois calma aí aqui ó pronto exemplo e teste aí você clica e apaga o que tá lá e qual que é o nome do seu site você lá vai colocar o teste né que você quer o teste de 3.000 não sei de onde que vem tem sinal mas tudo bem teste 3.000 opa não vou colocar só teste tá tá pronto aqui eu já terminei é o que vocês vão falar esse aqui é o fonte tem várias fontes da hora que até eu me surpreendi tá pessoal tem uma fonte bem da hora mesmo deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui se quiser aumentar o tamanho tem aqui ó pronto aí aqui ó Essa fonte não tem como você colocar negrito e entálico Aí você escolhe uma outra Se der, você coloca negrito e entálico Aqui é a cor Isso aqui é a sombra Aí você coloca a posição pra onde vai a sombra É a sombra Ok Glow é a luz interna Tá, que você coloca Opa Ok Aqui é a opacidade Que é pra ter maior ou menor visibilidade Tem isso também Eita, acho que eu vou trocar essa imagem daqui Pronto, aqui eu coloquei um outro Com cor Tinha aquela corrente e coloquei Coisa resistível Tá Tá, eu vou mudar essa cor Dessa letra aqui Aí Pronto, deixa assim mesmo Tá, aí você quiser colocar um efeito Ou retacional Ou cortar Que é pra cortar Que é pra você girar Opacidade é pra melhor ou menor visibilidade Tá Opa Opa Tá muito ruim Calma aí Aí fader É aquele É tipo um sum É Tipo um sumiço Vamos dizer assim De um lado Um sumiço assim, né Fica transparente de um lado Tá vendo Aí se você quiser Qual que eu tô aqui E aonde Efeito Se você quiser Um jeito diferente Black Preto e branco Aquele Foto antigo E tal Aí você que sabe Aí fica a critério seu Em todos os tipos de imagens Eu vou fazer isso Tá Tá Esse aqui pronto Ficou o nosso Aí o nosso logotipo Simples Tá É claro Não substitui um Como é que se fala É um 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 Tá Mesma coisa Aí Você salva Howpages Deixa eu ver se tá salvando Howpages Deve tá salvando Agora vamos aqui pro editor do Webnode É quase a mesma coisa Só que não tem aqueles botão Mas você vai e clica na imagem Excluir Esse aqui vai ser bem mais rápido Pessoal aí Já Coloquei as imagens Pra não demorar muito Muito simples Você vai colocar adicionar imagem Aí full upload uma imagem Aí você vai colocando E vai colocando as coisas Porque aí senão ia demorar muito Tá Tem muito mesmo Então já Já reservei tudinho aqui Aí você clica A primeira que eu fiz Aqui Uma coisa que O certo era eu Ter colocado a cor de fundo Antes né Mas eu coloquei já a imagem Beleza Clica no fundo Aí você Cor de fundo Aí você clica Aí escolhe a cor Ou mais cores Aí tem mais Deixa eu ver Uma imagem Aqui Eu coloco aqui Esse aqui tem como Você colocar gradiente Aí você coloca A imagem É uma cor gradiente Pronto Calma aí A gente vê aqui Aí ó Pronto Aí coloca Ficou bem legal Aí beleza Você colocou uma cor Tal Aí você coloca aqui Adicionar texto O ruim do gestor Do webnode Aqui demora demais Tá Você vai colocar lá Vou colocar aqui Teste Aí você Aqui a fonte Você escolhe a fonte Que você quer Aí O ruim do gestor Do webnode É que demora muito Para carregar Meu visual Só está crescendo Calma aí Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu saber aqui mesmo Aqui Aí eu vou colocar Uma cor Mais cores Gradiente Também vou colocar aqui Colocar um preto Com vermelho É Não Com vermelho Vermelho É O certo é Alguma coisa Mas tudo bem Aí colocar o brilho Se você quiser colocar o brilho Que é aquele brilho externo Que eu falei Colocar com Ok Deixa eu mudar a cor aqui Não é branco Deixa eu deixar branco mesmo Calma aí Opa Deixa eu clicar errado Calma aí Pronto aí pessoal Aí é só mudar a cor Aqui ó Aqui na letra A fonte Tamanho Maior Menor Negrito Itálico A cor E assim vai É aqui Para você quiser colocar Trazer para frente Alguma imagem E tal Para ficar na frente da outra É só colocar Só você clicar Para frente Aqui ó Trazer para frente Trazer para fundo Excluir E assim vai Tá Aí depois Só salvar e fechar O resultado Do coisa Tá aqui ó Do web O do web ficou melhor Porque é muito maior Vamos dizer assim Tem um espaço maior Calmei Agora é só carregar aqui Eu estendi muita videoaula Tá Eu vou ver se eu consigo diminuir alguma coisa Porque ficou muito grande Tá Mas esse é o resultado Dá para você fazer um logotipo da hora Só ter uma criatividade Pegar uns rendos de efeito Vai ficar muito da hora É questão de tempo Tá Não tenho muito tempo Tá Mas espero Quem gostou aí da videoaula É Clique em gostei Se inscrever aí no nosso canal Tá Visite aí meu site É Download Tracinho Super Tracinho Turbo www.abnode.com.br Tá Seja um parceiro aí Tá Valeu